Sobre o tempo Sobre o tempo Esta obra é intemporal Sobre o espaço Este tem como coordenada de origem Portugal Mas Portugal, para a minha pessoa É a língua portuguesa E esta há muito que trespassou o território nacional É quando levou ao mundo O ser português O ser português com ideias fora da caixa Com formato retangular O ser português com muitos neres de si Poeta Vadiu Com muitos neres de si Em criança Numa visita de estudo ao padrão dos desenvolvimentos Dei por mim subir uma rampa em direção ao céu Lado a lado com os gigantes da outrora Como se alguém do outro lado do espelho me chamasse O horizonte e os meus olhos nem o céu era o limite Dentro de mim algo crescia Já era maior do que eu O mundo estremeceu e os espelhos triassou-se em mais de 2795 pedaços A subida havia sido interrompida A subida havia sido interrompida Por uma voz tridente que num tom de evitar que algo do profano acontecesse gritou Alexandre Benjano Alexandre Benjano Vido de uma doceura só podia ser lição Enferir O que não é suposto tentar alcançar o céu de pés na terra Especialmente quando nem os gigantes da outrora o fizeram Deu para avistar Cristo O rei é uma dita ponto para a liberdade O rei é uma dita ponto para a liberdade O rei é uma dita ponto para a liberdade O rei é uma dita ponto para a liberdade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É o meu céu na terra, o mesmo a que Camões se referia e que nas palavras de seres como Agostinho da Silva chegaram a mim de uma forma mais clarividente. Acho que algo está a passar lá em cima e no interior da terra e eu sinto-me sintonizado com isso e que é dessa conjuntura, dentro do destino e o livre arbítrio, que é o resulte. Há quem fale da crise, há quem se manifeste contra e há quem mostre a sua indignação, revolta e frustração. Eu prefiro tomá-la como droga recreativa e dizer o que se fixe. O que for, quando for, é que será o quê? Apesar de criar-me e manter vivo, isto não é uma questão de sobrevivência. Sobreviver pressupõe uma condição adversa e eu não quero alimentar isso. Prefiro dizer que é o que me permite estar e ser como eu me imagino. Nas palavras de Kool Keith, Tenho o meu capacete de astronauta posto, Quem és tu para me dizer que eu não estou no espaço? É o meu nome de momento, O nome que melhor representa onde estou e o que sou agora. No acordo ortográfico de 1911, O Y foi substituído da Ui E a palavra lágrima deixou de chorar como chorava. Alexandre Francisco de Afra é um nome desenhado, Tem-me sentido estético e transpira o meu abraçar ser português, No momento em que me sinto mais africano do que nunca. É um manifesto do síndrome, De Stendhal, A sua psicosmática. O momento de criação é quando o contato é um auto-missão, E o mundo das ideias de Platão e a sua transcrição, Uma ode, apontamentos, Maldia-te o céle dos vários criativos, É a escada de Jacó. É.